Rezende Liliana Pastor e Filipe Dias Foram estas as três mulheres que tiveram a ousadia de concorrer a este título de madrinha de bateria na Escola de Samba Vai Quem Quer Eu peço a Débora que ofereça uma flor que é de uma delas e também um diploma que desta forma Desta forma então vem aqui marcar a presença das três candidatas a madrinha de bateria a Escola de Samba Vai Quem Quero portanto eu peço mais uma vez, eu sei que vocês gostam de dar este aplauso a estas três realidades Filipe Rezende, Liliana Pastor e Filipe Dias Eu vou pedir ao nome que me segura aqui no microfone porque está muito, muito dispense Deve-me, por favor, seguir aqui no creme Esta função era de tripé o tripé está aqui o tripé está aqui o tripé está aqui o novo figurado portanto aqui está a madrinha de bateria o carnaval 2019 o carnaval 2019 foram os elementos da Escola de Samba elementos da bateria escolheram então quem vai desfilar a madrinha de bateria no carnaval 2019 eu vou ver primeiro vocês todos esperem aí o balbal o balbal o balbal o balbal o balbal o balbal é só para dizer que o Nuno Barça vai coroar a madrinha acho que a madrinha acho que a madrinha achas muito bem porque é teu filho não é? e quer saber que é só vamos então a madrinha de bateria alguns dizem rinha mas acho que nós estamos aviculados à madrinha a madrinha a madrinha de bateria da Escola de Samba vai quem quer para o carnaval 2019 é os tambores Liliana Pastora parabéns parabéns Liliana um grande aplauso Liliana Pastora madrinha de bateria da Escola de Samba que é 2019 a escola de Samba a escola de Samba e nada melhor que a nossa bateria para acompanhar a nossa madrinha de bateria pra acompanhar a nossa madrinha de bateria como energia como maravilha o mercado dao Dá licença Respeita Respeita Lá, 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 lá Lá, 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 lá Prepara mesmo, amor A janela tá feita Lá mistura perfeita O seu paladar Ele dizia para o medicinou A receita Rebaste tudo 發現 A estuda perfeita Lá, 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 lá lá Ele dizia para o medicinou Vamos lá Rebaste tudo Na vida A bíblica da terra Lebaste tudo Há o ninguém ует invernace O amor é o seu novo dia, o sol e a emoção Tá deixando a ver, oi, 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 oi Acolhendo a sua negada, o amor é o seu novo dia Com o sol, verdadeiro, se adianta de eu no céu O amor é o seu novo dia, o sol e a sua alegria É o seu novo dia, o sol e a sua emoção Tivesse assustado, oi, 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 oi E o dano da manhã do dia, o sol será sensacional Eu tô até testa, eu tenho no céu O amor é o seu novo dia, o sol e a sua alegria O seu novo dia, o sol e a sua alegria É o seu novo dia, o sol e a sua alegria Eu tô até testa, eu tenho no céu O amor é o seu novo dia, o sol e a sua alegria O seu novo dia, o sol e a sua alegria Eu tô até testa, eu tenho no céu O seu novo dia, o sol e a sua alegria Eu sou meu novo dia, o sol e a sua alegria Eu tô até testa, eu tenho no céu O meu dia, o sol e o meu dia, o sol e a sua alegria A sua alegria da minha alegria O seu novo dia, o sol e a sua alegria A escura perfeita do seu paladar Eles me assabem de mim com a merceita Embaixo do povo te amar Embaixo do povo te amar A escura perfeita do seu paladar Eles me assabem de mim com a merceita Embaixo do povo te amar O que é isso?